Música Muito bem, estamos com a Secretaria de Educação, Alessandra, mais uma escola inaugurada aqui que passou por reformas, né? Sim, essa unidade de ensino de educação infantil, a gente, eu tinha uma unidade antiga nesse espaço, a gente demoliu ela toda e construiu nova. Então esse espaço foi todo projetado para atender as crianças, né? Da educação infantil, com todas as suas necessidades dessa idade. Hoje, quantos alunos tem aqui? Aproximadamente 300 alunos. Quantos? 300 alunos. 300 alunos que tem refeitório? Aproximadamente, é, é cento e poucos por período. E a escola foi remodelada toda? Toda reconstruída. Esse espaço que a gente está aqui agora é um espaço que não existia, uma quadra, né? A gente pensa em toda a programação para lidar com o desenvolvimento dessas crianças. Então a gente está muito feliz com essa entrega. Muito bem, estamos com a prefeita. A prefeita, uma escola que veio a construir-se só de zero, praticamente, né? Uma escola nova, né? Isso aqui não é uma reforma, ela veio do zero. A gente colocou totalmente embaixo a escola antiga e entregamos hoje para a comunidade esse espaço importante, esperado. Educação é o melhor mecanismo na busca da qualidade de vida do cidadão. É aqui que a gente transforma, é aqui que a gente passa e adquire conhecimento. O aluno é um grande multiplicador de conhecimento, mas precisa também de espaço adequado, infraestrutura adequada. E é hoje com muito orgulho que a gente entrega essa escola para o bairro Meia Praia, um bairro importante, e que merecia um espaço feito esse, adequado, uma infraestrutura moderna, para receber nossos alunos, nossos professores e os pais. Alunos que estavam distribuídos em outras escolas, né? Esses alunos aqui, aqui eles estavam no shopping Rousse e Rousse, acima do shopping no espaço, né? Eles estavam estudando lá, aguardando finalizar a construção dessa escola. E hoje, eles já voltaram, né? Na semana passada, mas hoje, oficialmente, dá-se a por inaugurada mais uma obra do município, mais uma obra do governo Nilza Simas e Dr. João.